Aproveitar o teu gancho, você falou de Lisboa, enquanto está aqui no Brasil o Moro planejando, se dedicando a montar um plano de governo, em Lisboa estão fazendo um outro tipo de plano, um outro tipo de plano. A gente mencionou ontem, mas hoje, anteontem, ontem e hoje, só se fala numa coisa, semipresidencialismo. Freitas, solta o VT do Gilmar Mendes, por favor. É claro que essa transição não é fácil, como já foi aqui pontuado, mas a mim me parece que diante do quadro de conflituosidade que se instaura, de perplexidade que muitas vezes nós temos tido ao longo desses tempos, que é preciso avançar. O impeachment, que como nós sabemos, no modelo presidial ou presidencial americano, é pensado como um instrumento, em princípio, para não ser usado, passou a ser utilizado com uma certa naturalidade. No seu governo, não houve esse tipo de tentativa, graças até àquilo que já se explicou, mas aí houve iniciativa da Procuradoria-Geral da República e, de alguma forma, foi algo equivalente ao impeachment do ponto de vista de esforço institucional de enfrentamento. E, mais recentemente, nós temos essas questões todas postas, a toda hora tem-se esse debate em relação ao atual governo e uma sobrepressão em relação ao presidente da Câmara para que delibere sobre o processo de impeachment, como se isto fosse algo natural. Aí eu vou acrescentar a frase do Tófolio de ontem. Abre aspas. Nós já temos um semipresidencialismo com controle de poder moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Cláudio, é uma barbaridade... Vamos lá. Primeiro, é uma barbaridade que ministros do STF possam propor mudanças na Constituição. Isso é absolutamente irregular. Isso deveria levar ao impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles podem ter a opinião que quiserem, pessoal, a respeito da Constituição, mas eles não podem expressar desejos de mudança da Constituição que eles prometeram defender, que é o papel deles defender. Eles não têm que gostar ou não gostar da Constituição como ministros. Eles têm que defender a Constituição. E na Constituição está escrito que o sistema é presidencialista. Agora, ministro escrever PEC como Gilmar Mendes, proposta de PEC para mudar o regime político brasileiro para semipresidencialismo, é espantoso. É espantoso que o Toffoli possa dizer que o STF exerce um poder moderador. O poder moderador, eu volto a dizer, o poder moderador era o poder que existia sob o império, que era o poder do monarca, inclusive de fechar a Câmara, convocar eleições. Então, a expressão poder moderador é usada de uma maneira tão leviana, tão ligeira no Brasil. Era assim, o Exército tem um poder moderador, lembra a história das Forças Armadas, tem um poder moderador, que é um absurdo, e agora o STF tem um poder moderador. Porcaria nenhuma! Porcaria nenhuma! Isso me dá raiva! É absurdo que o Dias Toffoli possa falar em poder moderador. É absurdo que o Gilmar Mendes venha com essa... para falar de regime semipresidencialista. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é que é falso. É falso o raciocínio, segundo o qual, nos Estados Unidos, o impeachment é uma coisa muito difícil. Senhores, Nixon foi impeachado. Quer dizer, renunciou antes de sofrer o impeachment. Certo? No governo Clinton, ele passou um ano, pelo menos, ameaçado de sofrer impeachment por causa do caso do Mônica Lewinsky. O Trump passou praticamente o mandato dele inteiro enfrentando um processo de impeachment, uma ameaça de processo de impeachment, toda aquela confusão. Olha, eu diria que é intrínseco ao regime presidencialista, a oposição pediu impeachment. É quase uma banalidade. Certo? No Brasil, nós tivemos dois presidentes que tiveram que sair por causa de impeachment. O Collor e a Dilma Rousseff. É natural que isso ocorre. O Chile acabou de lá. A esquerda queria tirar o presidente do Chile. O Senado é que segurou. Então, assim, está dentro, o que eu quero dizer é o seguinte, está dentro de uma certa normalidade. O FHC, o PT queria toda hora que o FHC sofresse impeachment. Certo? Há uma certa normalidade no regime presidencialista em a oposição pedir impeachment, o que não significa que vai levar. Agora, se você tem um presidente que está complicado, muito complicado, como o caso do Bolsonaro, o absurdo não é pedir o impeachment, o absurdo é não levar o impeachment. Ah, isso causa instabilidade. Não, isso causa instabilidade porque nós estamos nas mãos de gente perigosa e de gente malandra. E aí não adianta você achar que mudando o regime vai melhorar tudo. Quer dizer, então, qual é agora, Cláudio? Assim, regime semipresidencialista. Então, tá, aí você elege o Moro, ou elege o Lula, o reelege o Bolsonaro, o Ciro Gomes, quem quer que seja. Certo? E quem vai governar é o Arthur Lira? Então, E aí